Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala sou eu, Master Gaming. Galera, e dessa vez estamos aqui de volta para o nosso detonado completo do jogo Alice Madras Return. Galera, esse jogo é um jogo muito legal de aventura e também de terror. Eu andei fazendo um teste e achei ele muito legal e por isso vou jogar ele. Ele está traduzido em português, a legenda. Então vamos para o jogo. Novo jogo, normal, está ótima essa gama e cursor invertido, desligado. Vamos para o jogo. 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 O que é isso? 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 O que�. O que é isso? O que é isso? O que é isso também? O que é isso? O diga está me matando! Eu não posso fazer um trabalho mais rápido, rapazes! O pessoal estão trabalhando aí na Rio de Janeiro para fazer o trem funcionar, porque o acesso a essa cidade aqui deve ser bem complicado. O menino está ali falando sozinha, não vê nem... Eita, vamos, gato! Gatinho, vem aqui, gatinho! Fica-feira! Três por um, três por um! Quem quer carne de porco? Nossa, que feio! E aí, tio? Nossa, olha o nariz do cara, velho! Quem quer comer carne de porco? Olha a galinha, olha a galinha! Olá, puss! Puss, 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 puss! Não se preocupe! Vamos seguir aquele gatinho, né? Ele deu uma miadinha ali meio estranha e saiu correndo, então vamos atrás dele. Espera aí! Nossa, cadê o gato? Ô, gato minha! Caraca, sumiu! Meio me, senhor. Você kind of look like a discerning aqui! Seis quatro, curto, ma o vial. Eu sei que... Seis que following furry creatures into Dark Holes has become a habit... I hope it's not a vice... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quem é esse menino aqui? Menino vem aqui! Vamos subir nesse cogumelo Aquilo ali tem mais potência As opções de Mascaria, Alice, é só um estímulo A esponjante consistência... Mas, péssimo A esponjante, péssimo A esponjante, péssimo A esponjante, péssimo Eu já vi por essa rua Com as coisas que bem, em pequenas Com as coisas que são pequenas A esponjante, um colher de uma esponjante A plunge em um pool É em ordem Meu Deus, eu estou shrinkando em esta potência. Será que eu desaparecer? Almost, mas o upside é que, enquanto mais pequeno, você pode ver coisas que são quase invisíveis para o seu maior self. Ah, eu entendi, sim. Forrests for the trees, só o outro lado. Short-sighted é mais que uma questão de perspectiva. Olha como pequena ela se tornou, tudo curada, ela está quase lá, um vixen na sua escuridão. Então, quando ela encolhe, a gente pode estar andando nessas partes menores. E como vocês puderam ver ali, apareceu uma setinha mostrando onde tem que ir. Muito bom também. E quando ela está pequenininha, ela fica solucionada. Olha, colhei dente. Suíça. 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 Estamos aqui nessa outra área e vamos pular aqui é uma piscina, é um tobogã, um tobogã é um tobogã gigante, nossa quase que não sai, isso aqui é bom colher dentes para a gente poder tá evoluindo, não sei se tem que bater naquele negócio ali, tem ó, eita pô, cai aqui na casseira de sangue, e eu deixei embora daqui, só que ela não corre galera The Vorpal Blade is swift and keen and always ready for service I've not come back here looking for a fight Really, that's a pity, one's certainly looking for you E agora começou a ficar legal, já temos uma arma, boa né Flight or fight implies a permanent chance, flight often just means putting off the fight to another day, choose your battles wisely Esses dentes que a gente coleta, ele serve para poder tá evoluindo a potência da arma que a gente encontrar Ali no canto superior esquerdo mostra, só que agora sumiu, mas mostra um ramo de flores que é o life dela Procura manter ele sempre cheio Não sei, hein Olha só! Ela é muito rápida, velho! A flower's purpose is simple and immutable. Human purpose is fickle, because it is a slave to memory. Memories must be strictly managed, Alice. Unproductive ones must be eliminated. Bom galera, é isso aí. Tá muito bom esse vídeo, tô gostando pra caramba. Espero que vocês também tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários. E até o próximo vídeo galera. Valeu, falou, fui!